Bom dia, viva, doutor Pedro Santana Lopes, obrigado por ter assistido. Bom dia, viva, doutor Pedro Santana Lopes. Mas se quer que lhe diga, eu não vou dizer que é ofensivo, mas não é comparável tudo o que se tem passado com o que se passou naquela altura. Isto é um caso singular, sem dúvida nenhuma, de degradação no funcionamento das instituições. Nomeadamente, enfim, são várias, mas nos assuntos que são relacionados com o Governo, também com o Parlamento, mas por bem, nesta comissão de inquérito. E tem acontecido um conjunto de situações que o doutor Jorge Sampaio, na altura, utilizou o termo episódios. Aconteceram alguns episódios. Na altura, não houve nenhuma comissão de inquérito, porque, obviamente, passava-se no plano do Estado. Isso não acontece, portanto, a usar uma expressão forçada. Mas não se ficou a saber ao certo quais a que se referia. Aqui não são episódios, são situações graves, como aquelas que têm sido reveladas estes dias na comissão de inquérito, e que revelam, pronto, situações muitíssimo desagradáveis para quem considera o respeito pelas instituições, pela República, pelo Estado de Direito, a dignidade no comportamento dos responsáveis, quem considera tudo isso valores a preservar. Lamento, devo dizer, que não digo isto como opositor político. Não sou opositor nem apoiante. Digo com tristeza, com português triste, por numa altura como esta, acontecer tudo isto. Até, enfim, tenho lido desde há tempos os seus artigos também que a falarem desta deterioração da situação. São várias pessoas com peso, com opinião respeitada na sociedade portuguesa que o dizem, e com certeza que ninguém o faz com gosto, acho eu, a não ser os fanáticos, os pouco inteligentes, numa altura como esta, do país, da Europa, do mundo, com certeza que todos gostaríamos e precisamos, em certa medida, que o governo do nosso país tenha sucesso, e que as medidas que toma corram bem e tenham bom efeito. Independentemente das questões ideológicas, como aqui na habitação. Agora, isto é uma degradação que eu acho, eu vou dizer assim, não me lembro. Pronto, já houve governos em que as coisas correram muito mal, acabaram mal, mas se eu correr todos, mesmo o doutor Balsemão, o doutor Mário Soares, quando tem o Bloco Central, aqui depois no Congresso da Figueira da Foz, em 85, quando foi eleito a Vaxilva, depois o fim do governo dos Necotex, quando falou no Pântano, mas quer dizer, não aconteceu nada disto. Com o Drom Barroso, comigo também não, com o José Sócrates, pronto, é outra situação, mas quando ele saiu não havia aquilo que vai acontecer anos depois, foi a degradação financeira, principalmente. Aqui, aquilo que se tem chamado, com o passo de escolho também não houve, portanto, se ocorrer os vários governos, não houve nada disto. E é irónico acontecer, de facto, com uma maioria absoluta, uma maioria absoluta que foi surpreendente. Eu, há um ano e meio, discordei, manifestei muitas reservas, disse-o até numa entrevista à SIC da dissolução do Parlamento, achei que o chume do orçamento não tornava necessária a dissolução. O Sr. Presidente da República quis fazer, respeitámos todos, se saiu a maioria absoluta. Eu acho que, para António Costa, dizem alguns dos seus camaradas de partido com quem fala às vezes, se calhar foi o pior que podia ter acontecido, ter a responsabilidade sozinho, ou estar sozinho no Governo, sozinho em termos partidários, numa altura como esta. Mas o Dr. Pedro Santana Lopes, estamos a falar de casos como o Governo a sugerir que se mude um voo da TAP para não perder o apoio político e o Presidente da República, estamos a falar de casos em que o Governo, através do Estado e Estado, o Mendes, participou na redação de um esclarecimento da TAP ao Governo. Estamos a falar de casos muito complexos, foram revelados nos últimos dois dias. Mas, acha que este, sim, é um caso para a dissolução? Para o Presidente utilizar a sua bomba que utilizou a seguir ao chumo do orçamento? Com toda a franqueza, pela tradição constitucional portuguesa, o poder de dissolução não foi usado só daquela vez, mas com maioria na Assembleia foi daquela vez, eu acho que podia acontecer. Eu defendi aqui há dois meses, quando começaram os casos e casinhos daquele Secretário de Estado de Caminha e da outra Secretária de Estado que entrou e saiu e outros casos, eu defendi que o Primeiro-Ministro devia apresentar a demissão, pronto, para abrir as janelas, entrar a ar fresco e fazer um novo governo. sairmos para eleições porque, como vem tudo ao país, menos eleições. Agora, o problema é que este governo está esgotado, quer dizer, em política é como um pouco, é como na vida, quer dizer, é uma relação que se esgotou internamente também, não há ali energia, não há poder, não há inovação. Cada semana que passa, podem passar duas semanas sem acontecer nada, mas já é muito tempo. E o que acontece é cada vez pior, cada vez mais grave do que aquilo que aconteceu antes. Portanto, eu penso que o Presidente da República deve estar a ponderar seriamente essa possibilidade. Da dissolução. Da dissolução, com toda a franqueza, porque o que se passou é grave demais, quer dizer. E atenção, a questão é esta. Com toda a consideração pelo Primeiro-Ministro, mas aqui estamos a falar de factos objetivos, a responsabilidade passou a ser dele, cada vez mais. Porque são tantos casos, tantos casos, e tanta coisa que se passava à frente, não vou dizer dos seus olhos, mas o povo costuma dizer nas suas barbas, tanta coisa que se passava no seu governo, que um Primeiro-Ministro, que está em plenitude de funções, não ter conhecimento de nada desta situação, e depois aos antecedentes. A insistência na privatização, na nacionalização da TAP. A TAP foi transformada num caso de bandeira, numa bandeira, é uma companhia de bandeira transformada em bandeira política, como foi por António Costa. E deu este resultado todo. E, portanto, as coisas são o que são. Não se pode fazer conta que a TAP não tem o relevo político que teve. É pena, eu vou dizer, quando ouço a CEO falar, até acho que a senhora deve ter alguma competência profissional, lá se quis contratar a empresa de marido ou não, não sei, são outros aspectos. Mas eu ouvi o que ela disse e até percebo que a pressão política é muito, é muito difícil usar uma companhia assim. O problema é que a degradação chegou ao ponto de revelar uma osmose, uma, se quiser, promiscuidade, ali um conúbio entre o Estado, o Governo e a gestão de empresas com capitais públicos, que é absolutamente inaceitável. Está bem, aquele Estado-Estado já se demitiu, a CEO foi demitida, mas há, de facto, aqui o plano político. E as pessoas, quer dizer, o Primeiro-Ministro diz, o que é importante é que se apure a verdade e toda a verdade. Então, mas se a verdade for muito incómoda para ele? Se politicamente for muito dura para ele? Quer dizer, eu vou dizer, correndo governo a governo, podem dizer todo o mal dos oito meses em que estive com o Primeiro-Ministro. Mas correndo o meu e todos os outros, eu nunca vi nada assim. E acompanho, comecei com 23 anos, a estar na Gomes Teixeira, ou em São Bento, como a sua jurídica de Sá Carneiro. Acompanhei momentos de grande tensão na sociedade portuguesa. Fiz parte da Comissão da Revisão Constitucional em 82. Olha, António Vitorino, mais ou menos da minha idade, Margarida Salema, éramos mais novos. Na altura também estava Jorge Miranda, Nunes Almeida, quando a democracia foi plenamente consagrada, quando se acabou com o Conselho da Revolução. Vi muita coisa a acontecer. Os presidentes da República, todos, as lutas entre Soares e Cavaco, nomeadamente no segundo mandato de Mário Soares, depois, pronto, com António Guterres, o seu declínio, quando ficou empatado na Assembleia e precisou do deputado do Cajolimiano. Lá está. Parece que, às vezes, há líderes do Partido Socialista, quando chega ali à maioria absoluta, que as coisas não correm bem. Com José Sócrates, não correu por várias razões, depois na saída, e por outros motivos que não quero abordar. Depois, com Guterres, foi quase maioria absoluta. Com António Costa, a maioria absoluta só tem trazido momentos extremamente desagradáveis para o sistema político e para a estabilidade e para o progresso que o país precisa. Portanto, eu penso que o presidente não pode deixar de estar a ponderar. Porque deixar as coisas como elas estão, continuar assim, como se não fosse nada, bem, aí entramos num plano já de degradação grave do sistema. E quando as pessoas falam no avanço de forças extremistas nos sistemas democráticos, bem, isto então é terreno mais que fértil para irem por aí fora. Só também em casos de incompetência que não vão. Portanto, não tenho gosto nenhum em estar a dizer isto. Por exemplo, o ministro da Lamba tem estado também debaixo de fogo agora estes dias. Eu tenho trabalhado bem com ele enquanto presidente da Câmara da Figueira. Preciso que ele trabalhe bem, com eficácia. Há aqui para vários assuntos que são muito importantes para a Figueira. os presidentes da Câmara devem ter boas relações com os governos, com certeza. Mas vivemos em liberdade, vivemos em democracia. Eu, como cidadão preocupado, muito preocupado com o seu país, porque, quer dizer, se nós estivéssemos a subir no ranking do rendimento per capita, se os jovens portugueses não estivessem a ir para fora, veja que pela Figueira cada vez mais vão para Madrid outra vez. Há fita e tal anos, a Ana deve-se lembrar, falava-se muito em Ibéria. Muitas empresas punham a sede em Madrid. Depois correu-lhes mal também. Voltaram a abrir em Lisboa. Isso agora está a acontecer outra vez. Também há de conhecer alguns casos. Gente nova, não é só startups, algumas empresas com dimensão multinacional. Porque Portugal vai perdendo força nesse aspecto. E Espanha, apesar de todos os seus problemas, lembro-me de Durão Barroso dizer problemas em Portugal com o Primeiro-Ministro, imaginem os problemas do Primeiro-Ministro de Espanha. Mas Espanha, apesar de tudo, fez a recente viagem de Pedro Sánchez à China. E a força política que demonstrou foi até lá, foi mesmo antes de Macron. E, portanto, este enfraquecimento de Portugal torna mais preocupante o que se passa nessa degradação política. Porque se vê-se tudo... Diga. Desculpe. O doutor, há bocado, eu fiquei com a ideia de que se o próprio Presidente da República não tomaram a atitude ou não dissolveram, usar os seus poderes, fica todo o sistema, da ideia de todo o sistema, fica à mercê dos tais grupos populistas, porque fica todo o sistema colado com esta mácula. certo? Neste momento, sim. Porque, quer dizer, vamos lá ver. Neste momento, está tudo... Eu não gosto de usar a palavra, a expressão sob suspeita, mas está tudo posto em causa. Porque o que nós todos pensamos hoje em dia, veja, é como... Vamos falar no caso da Igreja Católica agora. Não comparando assuntos, mas a gravidade dos assuntos que aconteceram com pessoas da Igreja Católica levou a que a própria instituição fosse muito abalada. Fala de um católico, uma pessoa com fé, mas sou crente, voltei à missa todos os domingos, desde há uns anos, portanto, não estou a dizer isto com gosto nenhum, mas é um facto. Uma pessoa vai à missa, vai à igreja, pensa na igreja, tudo, e todos esses temas vêm à mente. E uma pessoa pensa como é que vão sair disto. É um percurso muito difícil. Com o Estado, portanto, não comparando, mas com o Estado, a gravidade do que está acontecendo no sistema político debilita muito, retira-lhe força, retira-lhe credibilidade, e cada vez mais as pessoas se vão afastar, ou fugir para a abstenção, ou apoiar soluções extremistas. Não é por acaso, na minha opinião, que volta a aparecer, com vacinas ou sem vacinas, um militar como hipotético candidato à presidência da República. As coisas não acontecem por acaso, completamente, em política. Costuma ser a política, também, outras coisas na vida, tem horror ao vácuo. E não é por acaso que isso acontece. Portanto, esta... E não é só em Portugal que a degradação existe. França, aliás, nós normalmente temos de ser muitas similitudes histórico-concessionais com França. Normalmente, com 20 anos de atraso, ou 30, mas, neste caso, até há quase uma coincidência. O Macron arrebentou com o sistema ao meio, o sistema partidário, ao centro. Em Portugal, parece que começa agora. O PSD tem estado com problemas, manifesto, desde há uns anos, não conseguiu voltar acima, e o PS, obviamente, vai sofrer os efeitos disto tudo. E vamos ver, daqui a poucos anos, o que será o futuro do PS, para não falar no PSD, e se o partido, como o conhecemos, se manterá. Porque, como sabemos, tem muitas fraturas internas. E isto que está a passar... Estava a falar do PSD. Do PSD. Não, agora estava a falar do PS. Do PS. Do PS, ok. Porque, veja, o PS quer os dois delfins, Pedro Nuno Santos e Fernando Medina. Bem, não me quero adiantar muito. Fernando Medina está em funções, mas quer dizer, é manifesto que tem estado debaixo de fogo. Se passou com o Pedro Nuno Santos, não tem cooperação, pelo menos até agora. Espero que assim continue. Não desejo mal a ninguém com Fernando Medina. Mas, aquilo revela, conhece melhor do que eu, realidades políticas diferentes, sendo que o PS, que tem estado ocultadas em parte, que o PS é poder, há sete anos. mas o sistema político português, está todo ele, em certa medida, posto em calça também, porque não se renovou. Não renovou o sistema eleitoral, não criou os tais círculos, alguns uniluminais, não favoreceu candidaturas de independentes para legislativas, não aprovou novas leis, novas maneiras de funcionamento do sistema político, que o modernizassem, o tornassem mais apelativo. Não. Portanto, vai caindo, e coincido com os 49, 50 anos, vou dizer com toda a franqueza, eu não gosto de ser pessimista, não gosto, dizem jovens, não gosto de ser careta, não gosto de dizer, antes é que era bom, não. Porque nunca foi bom. Nós ainda não atingimos o que o 25 de abril nos prometeu. Atingimos alguns planos, mas irmos, pelo menos, à média do rendimento per capita na União Europeia, ainda não conseguimos chegar lá. Nem pouco mais ou menos. E, portanto, é uma frustração ao mesmo tempo. Mas isso, os problemas sociais que existem, eu dou-lhe um exemplo, o terceiro setor, as misericórdias, as dificuldades que atravessam, cada vez maiores. E, quer dizer, em todos os planos, e o que me faz impressão é que o país, com estes casos e casinhos e casões, não discute isto até ao fundo. O país não tem ninguém para pagar o Serviço Nacional de Saúde com gestor, Fernando Araújo, ou sem gestor, 14 mil milhões de euros, sem economia crescer, como diria o professor Cavaxi, há 20 anos, sem crescer pelo menos 3% ao ano, não há dinheiro para pagar o Serviço Nacional de Saúde, sai mais barato pagar seguros de saúde a quem não os pode ter. E, portanto, esta é a realidade. eu, outro dia, numa conferência que fiz em Lisboa, numa intervenção... É do Clube Internacional. Sim. O Internacional Clube. Exatamente. Há cerca de 15 dias eu perguntei. Eu pedi, façam o exercício de pensar o que é que se passaria com Portugal se acabassem agora os fundos europeus. Pronto. Não vamos dizer se não tivesse a vida até hoje, mas se acabassem agora. O país anda todo a correr para fazer isto, aquilo que eu sei, aqui pelo meu conselho, para fazer centro de saúde, para recuperar escolas, para estradas, para isto, para aquilo, milhares e milhões de euros. Pronto. Tudo à luta. As empresas, privadas. Imagino que não vinha mais um destão. O que é que acontecia a Portugal? É que chegam, em média, desde 89, cerca de 2,5 mil milhões de euros. E com os fundos todos até vai mais acima. E, portanto, o que é que teria acontecido a Portugal? É cerca de 1,5% do PIB, se contarmos os fundos todos. Só com este número que eu disse, é cerca de 1%. Por ano, portanto, Portugal, com o sistema político a cair assim, é complicado. E nós não podemos continuar assim, porque o país tem que ter esperança. A política tem que dar esperança. As alternativas têm que dar esperança. E neste momento, olha, eu vejo nas pessoas com quem me dou, é que as pessoas nem querem falar disto. Estão tão mal impressionadas que nem querem falar, desviam o assunto. Mas a questão é, que alternativas para dar esperança, doutor? O seu antigo partido, a que não regressou, entretanto, também não descola? Não, mas quer dizer, isso até pode ser que descole. Lembra-se que o Durão Barroso não descolava quando era líder da oposição, Passos Coelho, enfim, foi menos tempo, mas o Durão Barroso disse tudo, que ele nunca chegaria lá, seria impossível, ou se calhar fui um dos que contribuí para isso, as pessoas não acreditavam. Lembro-me do Congresso aqui de Coimbra, em 2000, ou o que foi, e passado um ano e tal ele chegou lá. Não estou a comparar Montenegro, Durão Barroso, ou seja o que for agora. A questão pode colocar-se. E se houver dissolução antes das europeias, eu acho que toda a gente precisa de fazer uma reflexão profunda, incluindo o PSD, Montenegro, PS, Costa. Será que António Costa seria candidato novo? Custa-me a querer. Será que o PSD queria outro líder ou queria com o Luís Montenegro? Eu acho que o Luís Montenegro tem direito a ir, mas se não ganhasse. É por isso que as legislativas, o Presidente deve ter receio, é a velha razão de sempre, deve ter receio de ir para eleições. É por isso que eu continuo a preferir a solução de se demitir o governo. Há quem diga, então, mas se é o meu Primeiro-Ministro, se vai dar ao mesmo. Não, é preciso fazer aqui uma limpeza e o Primeiro-Ministro tem que mudar o... Não é o cenário, os figurantes todos, praticamente todos. Ele tem que se convencer disso, porque se vamos para eleições e continua e fica pior emenda que o Seneto, o PSD não tem maioria absoluta, só se fosse um governo Bloco Central, mas geringonça agora mais não. Geringonça seria difícil, mas preferia, na sua opinião, neste momento, uma aliança PSD-Chega que, segundo as sondagens, podia ter maioria absoluta mais a iniciativa liberal ou um governo Bloco Central? Não há condições políticas para essa aliança à direita com o Chega. A sociedade portuguesa precisa de, como é que se diz, de se tornar menos, não é que esteja muito crispada, mas precisa de criar motivos adicionais de estabilidade e condições de trabalhar para crescer economicamente num mundo tão conturbado como aquele que está hoje em dia, porque os países têm que encontrar o seu rumo próprio no meio da confusão em que o mundo se tornou. A União Europeia não é uma garantia para a eternidade, não é nem vai ser. A história do continente europeu é feita de sal de 50 ou 60 anos, já há muito durou esta situação pós-segunda guerra mundial, quer ser a guerra não, e fundação da União Europeia, e da NATO, e por aí fora. Pois houve este conjunto de erros dos dirigentes europeus se porem nos braços energeticamente da Rússia, até acreditarem, alguns já diziam que a Rússia podia entrar na NATO um dia. Veja, se nós formos à nossa memória, quantos erros estratégicos se cometeram ao longo destes anos? E os países só se safam, desculpe o termo, só conseguem ir para diante e continuar de pé se tiverem o seu caminho bem definido, souberem quem são e criarem riqueza, independentemente de estarem integrados num bloco político maior ou não. É porque Portugal, não se esqueça disto, tem pânico de ficar sozinho, que a União Europeia um dia acabe. É pouco provável, está bem? mas já vimos muito acontecer com certeza no mundo. E, portanto, eu admito, o Presidente estará certamente a ponderá-lo, mas se me perguntarem qual é a sua decisão final, custa-me a crer que ele é muito arriscado ir para eleições porque ele pode ficar sem governo e nomear o mesmo Primeiro-Ministro. Agora, não deixo-lhe dizer, eu acho que o Presidente, é preciso reconhecê-lo, quase parece que estava a desenhar isto tudo, porque ele anda desde há quase um ano, pelo menos há seis meses, sete meses, todos os dias quase alertar para o desgaste do governo que atravessa, atravessa para o erro que foi a sua composição, o erro que foi o critério geral de distribuir o poder no interior do governo por vários proto-candidatos à liderança, o Presidente em conversas não públicas, não estou a dizer comigo, mas pronto, vamos participando, ou sabendo e com até entrevistas, ele foi alertando até de uma maneira que eu próprio sinceramente considerei às tantas exagerada e tenho considerado, não sei como é que o Primeiro-Ministro tem aguentado, mas temos que reconhecer ao Presidente essa capacidade, já sabemos que ele tem, de adivinhar e de facto, ele adivinhou, parece, que isto ia chegar a esta degradação. Mas de facto, é aquela questão de que falávamos, que há o risco de não haver alternativa, mas também há o risco do Presidente ficar colado à degradação. E vou-lhe dizer uma coisa, se bem que conheço, como calculo, conheço muito bem muita gente do PSD, muita gente fala comigo e muita gente que leio e que me fala, eu neste momento acho que no PSD há muito esse sentimento que se Marcelo não fizer nada em relação a esta situação concreto, que passam a considerá-lo definitivamente colado à responsabilidade política pelo que está a passar juntamente com o Partido Socialista. Acho que a tampa da panela do PSD, neste momento a panela está cheia e pode saltar em relação a essa exigência de marcação do Presidente. Aliás, veja que Luís Montenegro saltou logo a defender Marcelo, a tentar puxá-lo, a dizer que o Governo está a tentar usar o Presidente Marcelo nas suas desculpas ou como arma política para se eximir às suas responsabilidades. Não, eu acho que está a chegar de facto a hora da verdade, a hora da clarificação. E em política como na vida as coisas quando é assim é inexorável. Pode-se puxar, superar contra o vento à vontade porque quando o vento se torna ciclónico e também há ciclones em política não há sopro porque chega. E o que se vê neste momento é uma série de pessoas a quererem superar contra um vento da degradação do sistema político que exige medidas. mas para isso é que há quem seja Presidente da República e nem a Ana é nem eu sou quem lá está é que tem os dados todos para tomar a melhor decisão e é preciso coragem numa altura como esta para tomar a melhor decisão. Aliás, tem que se juntar dois critérios como se diz nas ciências sociais a best choice e a rational choice. Tem que ser de facto a escolha melhor e a escolha mais sensata mais racional. Uma às vezes não coincidem neste caso uma é indissociável da outra tem que ser para o Presidente acertar. Agora, não é só o Presidente o próprio Primeiro-Ministro deve e tem a obrigação de ponderar a situação a que chegou. Um Primeiro-Ministro obviamente tem muita responsabilidade seja ele quem for no que de bom ou de mal acontece no país para não dizer a responsabilidade primeira. Está a falar de demitir-se do Primeiro-Ministro demitir-se como já tinha pensado falou nisso há alguns meses. Eu acho que sim há dois tipos de demissões uma demissão para se ir embora e o Presidente já disse na posse que não admite outro Primeiro-Ministro não tenha sido eleito e pronto e temos a história do que aconteceu comigo que não fui eleito quando substituí o Drão Barroso portanto António Costa demitir-se para se ir embora ou demitir-se para aceitar do Governo a incumbência do Presidente a incumbência de formar novo Governo a mim isso não me choca acontecem várias democracias europeias evidentemente não é fácil há quem diga que António Costa também tem alguma vontade de sair agora ele não pode com certeza olhar para isto tudo fazer de conta que nada se passou com aquela atitude que ele tem muitas vezes de pronto tentar passar como cão por vinha vindimada sobre os efeitos das crises porque aqui não há ninguém que consiga passar por esta vinha vindimada porque é grave é muito grave aquilo que se tem passado nestes dias em cima do que já aconteceu nas semanas e meses anteriores volto a dizer tenho muita pena com o português do que se está a passar caso Portugal não merecia isto e precisava de tudo menos disto Doutor Pedro Santana Lopes quando é que volta a ser militante do PSD? Talvez quando puder há dúvidas jurídicas tendo concorrido como independente se posso filiar-me ou não vamos ver talvez daqui a uns tempos haja algumas novidades sobre isso vamos ver eu já disse uma vez ironizando um pouco que devia haver também nestas coisas das filiações do contrato promessa ou seja quando puder filio-me mas vamos ver não é algo que tenha pressa O candidato à presença da República nas eleições de 2026 Não sei todos devemos ser muito humildes e todos devemos ver onde é que está o melhor onde é que estará o melhor para Portugal na altura e procurarmos todos unir-nos em torno de uma solução que seja boa à luz dos nossos critérios políticos vamos ver quem é há muitos nos treinos de aquecimento O Almirante convém a mel? O Almirante convém a mel? Esse é manifesto não precisamos de ir a aulas de política tudo o que ele diz e faz hoje em dia tem a ver com isso eu estava à ver na Câmara do Porto dizer a Marinha não mente ou digo isto e não digo mais nada ou ir visitar preparação lá o dia da Marinha ser recebido lá tudo aquilo que ele diz o modo como já vi isto já vimos todos aqueles que têm idade para se lembrar já vimos isto um pouco só lhe falta pôr-se em cima de um carro espero que não não seja preciso no disparo de alguns tiros e pôr-se em cima do carro com as mãos nas ancas em enfrentar uma situação desse tipo como vimos até há umas décadas Ramalheanos de 1975 exatamente 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 vamos ver vamos ver portanto não apoiará Almeirante com a Eva e Melo mas dentro da sua área política há Marcos Mendes há Pedro Passos quando diz que não não sabemos vamos ver ainda falta tempo ainda falta tempo mas não exclui agora acho que os militares não nem pense o meu percurso é para concorrer a novo mandato na Câmara da Figueira da outra vez estive na Figueira tive que ser candidato à Câmara de Lisboa fui chamado voluntário à força Durão Barroso obrigou-me a ser e fui como tão honra mas obrigou-me a sair daqui desta vez não há de acontecer nada de semelhante se Deus quiser e portanto mas quer dizer ninguém pode dizer não escreva Santana Lopes não exclui porque eu não posso excluir já me aconteceu tanta coisa na vida que não se espera agora como sabe há pessoas que em teorias estarão muito melhor colocadas para o ser para o fazerem agora não gosto eu acho que os militares não estão proibidos do ser agora não devem usar cargos militares para ser isso já várias pessoas disseram eu estou de acordo eu não gosto nem de sabonetes usar o termo de Rangel que se candidatem segundo percursos parecidos nunca gostei nem gosto de quem use cargos não do poder político legitimamente constituído para o efeito também isso não gosto mas pronto Portugal tem estas características muito peculiares no seu sistema político vamos ver mas há gente capaz muito capaz olha já ouvi falar num nome várias vezes tem sido pouco falado e que seria uma excelente presidente da república ali no beleza e seria a primeira vez já tivemos primeira ministra seria a primeira vez que teríamos uma presidente não tem sido muito falada mas acho que seria uma presidente com muita categoria a ver vamos mas em relação a ela em relação a todos depende das circunstâncias como é evidente doutor Pedro Santana Lopes muito obrigada por ter estado aqui no Interesse Público obrigado também foi um gosto mesmo até breve o Interesse Público volta para a semana muito obrigada por ter assistido obrigado o Interesse Público no Interesse Público no Interesse Público no Interesse Público não tem sido muito muito obrigado